Com o vídeo porteiro inteligente, a segurança da sua casa está ao alcance das suas mãos, não importa onde você esteja. Através do seu smartphone, você pode acessar a unidade externa e internar remotamente, garantido que você nunca perca uma visita importante. Se gostou o link e mais detalhes estão na descrição deste vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.